Vai Luan Vai Luan Esse é o João do Cachambu O astro do momento Vai Luan Né, se filha da puta não fica com pena pode me fuder Eu tapo na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de quatro de lado de preto de costa Hoje eu quero ganhar